Neste vídeo deste Especial Hortas, uma parceria aqui com a Einhell e com o apoio da Agriloja, vamos fazer um canteiro para aromáticas, aliás vamos fazer mais do que um e vamos utilizar paletes e algumas ferramentas e vamos também utilizar algumas aromáticas mediterrâneas. Para isso tenho comigo os Especialistas do Costume, o José Pedro Fernandes, Engenheiro Florestal e Especialista em Agricultura Biológica e também o Tiago Rodrigues, o nosso Especialista da Einhell e eles vão-nos explicar exatamente o que é que vamos fazer, agora sucintamente e depois muito bem explicado ao longo do vídeo. José Pedro, então fala-nos um bocadinho destas plantas que vamos utilizar, destas aromáticas e também o que é que as vamos pôr à parte, não é? Porque elas têm necessidades de rega diferentes das nossas hortícolas. Exatamente, então nós vamos, temos de facto uma seleção, como disseste muito bem, uma seleção de plantas mediterrânecas bem adaptadas ao nosso clima. Aqui a nossa horta é exposta à sul, é uma horta muito quente e queremos plantas de baixa manutenção, baixa necessidade hídrica e vamos colocá-las à parte, precisamente porque têm necessidades hídricas diferentes e também porque algumas destas plantas são competidoras com as nossas hortícolas e portanto elas são importantes para nós, para a nossa horta, porque vão atrair os insetos polinizadores, vão atrair os auxiliares que nos ajudam a combater as pragas e as doenças e as doenças, mas não as queremos a competir com a nossa horta, até porque elas são todas perenes, são arbustos, são arbustivas, pequenos arbustos. Sálveas, né? Sálveas, alcodemas, alecrims, não é? Temos aqui, vamos introduzir também uma planta da nossa flora que são as nepetas, também conhecidas por a erva das azeitonas, uma vez que é um dos propósitos delas, é ajudarem a temperar, a fazer os temperos das nossas azeitonas e que são plantas da flora espontânea portuguesa, dão-se no país todo, de norte a sul do país e vamos colocá-las de facto nesta estrutura bem definida que é a palette, que aqui o Tiago depois vai fazer e vai transformar e vai nos rematar ali a horta, não é assim? Exatamente. Tiago, com uma palette e duas ferramentas vamos fazer aqui um canteiro muito fácil que toda a gente vai conseguir fazer em casa. É verdade, qualquer pessoa em casa com a ajuda de um brebequinho, uma parafusadora e um tico-tico, facilmente consegue fazer aqui uns cortes e umas brincadeiras e transformar facilmente a palette então no canteiro. É, e é isso que nós vamos explicar. É isso que vamos explicar. E é realmente muito fácil uma maneira de ter um canteiro de aromáticas ou se a pessoa quiser ter outras plantas quaisquer, muito arrumadinho, em qualquer canto, num terraço, numa varanda ou num jardim fazer o seu canteiro. Portanto é isso que nós agora vamos ver passo a passo como é que vai fazer o seu canteiro de aromáticas para depois replicar em sua casa. E aí 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 Já estão as floreiras feitas. O Tiago cortou as ripas com o tico-tico e tapou os extremos para ficar uma caixa fechada para quando colocarmos o substrato. Agora, Zé Pedro, já distribuímos as plantas. O que é que vamos fazer a seguir? A seguir vamos colocar o substrato. Vamos colocar um fertilizante específico de aromáticas para elas ficarem bem bem-nutridas e vamos proceder à plantação. Nós agrupámos por igualdade de espécie. Estão todas agrupadinhas para se darem bem umas com as outras. E vamos fazer, vamos proceder já à plantação. Damos atrás as maiores, as alcrins, as alfademas, as xantolinas, enfim. Depois já vamos mostrar toda a distribuição. Agora vamos plantar e no fim vão ver o resultado final. E podem fazer isto em casa. Um pequeno jardim de aromas, na varanda, no terraço, num pequeno pátio. É só copiarem aquilo que nós vamos fazer agora. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí Os nossos escanteiros para as aromáticas mediterrânicas já estão feitos e de facto, como viram, é mesmo muito simples e fica muito bonito e muito bem enquadrado aqui nas nossas hortas. Por isso é uma coisa que pode fazer em sua casa. Tiago, é realmente simples de fazer. É verdade, Tereza. Aproveitamos então aqui as paletes, reaproveitamos e com duas ferramentas, duas, três, sempre com os equipamentos de segurança apropriados, mais os parafusos. E aqui está um belo canteiro que qualquer pessoa poderá fazer em casa, no jardim, em qualquer lugar. E com a gama certa, não é? Com a mesma bateria. Exatamente. Com a gama da bateria, que nos dá esta liberdade para estar em qualquer lugar, é sempre muito mais prática. Tanto com a ferramenta certa, com o material certo e com as plantas certas, Zé Pedro, com um bom substrato, um fertilizante orgânico para aromáticas, muito importante. No fim, nunca se esquecerem de regar abundantemente. Nós dissemos que íamos ter uma seleção de plantas de baixa manutenção. Essa baixa manutenção é futura. No dia em que se planta, tem que se regar abundantemente. Exatamente. Embora sejam plantas de baixa manutenção, temos aqui uma coleção de comilhos, temos alecrim, temos alfazemas, temos sálvias, segurelha, temos a herpa das azeitonas. A herpa das azeitonas. São plantas bastante resistentes, mas agora nos primeiros tempos não lhes podemos faltar com a rega. E agora é usufruir delas, ir colhendo, ir utilizando-o nos vários pratos culinários e a par com a horta, ir mantendo agora nesta estação. O próximo vídeo, não percam, porque vamos tratar da manutenção da horta para que possa usufruir dela durante muito tempo. Por isso, não percam para aprenderem tudo e espero que vão fazer um jardim de aromáticas igual a este, maior ou mais pequeno, na sua horta, no seu jardim, na sua varanda ou no seu terraço.